Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura Eu sou Maria Cordeiro e vou fazer o programa de hoje E no vídeo de hoje a gente vai fazer esta bolsa de praia Que a gente vai fazer a estamparia Essa estamparia com produtos simples, criativo E vamos montar esta peça com zíper na lateral E um forro maravilhoso que é da SS do Pet E também vamos trabalhar com as máquinas de costura do Benjamin Máquinas Nessa produção de hoje Eu espero que vocês gostem Não esqueçam do molde que está aqui na descrição do vídeo Eu quero produzir com você Vem comigo E não esqueçam de se inscrever no canal Então para fazer este passo a passo Eu vou colocar aqui um tecido cru Para montar esta estamparia Vou precisar de uma laranja Meia laranja E vou precisar de tinta de tecido Nas cores amarela e laranja Como que eu vou proceder? Eu vou pegar a tinta de tecido Vou colocar em um potinho E aí a gente vai colocar o amarelo Com cuidado Bem pouquinho E espalhar aqui E espalhar aqui Sempre pouquinho a quantidade Vou deixar aqui meu pincel de lado E aí Eu vou pegar a laranja Vou apertar E vou dar carimbadas Vou dar várias carimbadas Bom, para a próxima etapa Eu estou fazendo com uma folhinha Eu vou pegar a tinta verde alface Deixa eu ver o nome Verde maçã Tá? Da Acrilex Vou passar na parte de trás Da folha Vou espalhar bem Certo? Segurem em um posicionamento Que possa ficar bem bacana Espalha bem a tinta Para ela ficar toda por igual E aí você vai vir carimbando Segura bem E carimbando Você vai fazer esse passo a passo Várias vezes Ok? Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer Na parte da costura Eu vou unir a parte de baixo Uma juta Ok? Com essa parte aqui Então eu vou colocar ela aqui Ó E vou unir essas duas partes Tá? Agora a gente vai passar Uma costura Aqui ó Só para dar uma fixada Tipo como se eu estivesse Rebatendo essa costura Ok? Aqui está já A parte A primeira O primeiro lado Você vai repetir isso Mais uma vez Que é do outro lado Para depois ir para os compartimentos internos Ok? Então nessa parte Você vai repetir do outro lado E vai fazer Esse mesmo passo Que eu acabei de fazer agora E aí eu vou preparar o outro lado E já mostro para você O próximo passo A alça Tenho duas alças Uma para cada lado E eu encapei ela Ok? Eu encapei do jeito que eu já ensinei a vocês Eu tenho aqui Do centro para a esquerda e para a direita Eu tenho seis centímetros Então eu tenho um espaçamento de doze centímetros Do centro para a esquerda e do centro para a direita Seis centímetros Eu vou dobrar a ponta E vou colocar na marcação Que eu tenho aqui Ok? Coloquei aqui na marcação Vou pegar o outro lado E vou fazer a mesma coisa Dobrar a ponta E colocar aqui na marcação Certo? E vou passar uma costurinha Para fixar ela aqui Essa parte aqui já está pronta Chegou a hora de colocar o bolso da lateral Tá? Que a gente vai ter um bolso aqui E eu não preguei ele até aqui em cima Eu deixei aqui um espaço Para a gente poder fazer o acabamento Do forro Tudo direitinho Ok? Então essa alça já está colocada A alça do outro lado também está colocada Eu vou passar para a parte do bolso interno Agora eu tenho aqui Um zíper Com cursor Eu tenho tecido cru Para finalizar esse zíper Ok? E eu tenho também O tecido que vai ser o bolso Ok? Então eu vou começar Colocando aqui Coloquei aqui na ponta Depois é só virar Vou cortar aqui na lateral Ok? E vou repetir esse processo Do lado de cá Já fiz o acabamento do zíper Porque isso vai me facilitar No final Ok? Eu vou pegar os dois tecidos Da bolsa Tá? Eu vou vir aqui na lateral Vou começar com um dos lados Tá? Eu vou colocar aqui Né? Essa parte Eu vou colocar Ó Tá vendo? Eu vou colocar aqui O meu zíper Na lateral Eu venho Observem que O meu tecido Não é do mesmo tamanho Ele é um pouquinho menor Do que o zíper Porque ele vai fechar Separadamente Certo? Tá bom? E eu não vou começar A costurar Desde aqui Do comecinho Não Vou dar um espacinho Tá? Eu vou dar um espacinho Pra eu poder depois Unir esse bolso dentro Tá? O dente do zíper Tá pra parte de baixo Lembrando Né? Pra parte onde é O externo Eu vou vir aqui E vou dar um espacinho De aproximadamente Um centímetro Centímetro Pra começar Tá? Tá bom? Bora lá Não vou finalizar ele Até o fim Tá? Deixei um espacinho Aqui E deixei um espacinho Aqui Eu vou dar uma Rebatida Ok? Ok? Retirem todas As linhas Possíveis Eu vou rebater Ele Também Deixando um espacinho Bora lá Ok? Eu vou fazer isso Agora do outro lado Feito isso Ok? Eu tô aqui Com o material Já aplicado Eu venho aqui Pra trás Ó E vou Só costurar Essa parte Aqui Agora Tá tudo Colocado Aqui A gente Vai vir Fechando Essa peça Tá? Ok? Botem As alças Pra dentro Certo? Porque essa é uma parte Um pouquinho mais Complicada Pra finalizar Tá? Depois vai vir Um forro Também Que a gente Vai fazer O mesmo processo Ó Chegou a hora De fazer a caixa De leite Pra isso Eu tenho Um gabarito Eu vou Marcar 7 cm Vou deixar Lá no No esquema De guia De costura Tá? 7 cm Pra fazer A caixa De leite E aí Eu vou cortar Essa parte Eu marquei Dos dois lados De um lado Já está Costurado Tá? E desse lado Aqui Eu vou fazer Com vocês Agora E aí Ó Eu vou só Cortar Essa parte Lembrando que 7 cm É a partir Da costura Ok? 7 cm A partir Da linha De costura Então aqui Ó Eu tenho A linha De costura Aqui Que você Não está Vendo Mas eu Estou A linha De costura Aqui E a linha Aqui Eu vou Pegar Eu vou Encaixar O meu gabarito A 7 cm Ok? 7 cm Deixa eu Fazer Do outro jeito Opa Aqui ó 7 cm Na linha De costura E vou Fazer A marcação Aqui Tá? Não é 7 cm Da borda É 7 cm Da linha De costura Aí Feito isso Fiz Essa marcação Eu vou Vim aqui E vou Abrir Isso vai Dar Profundidade Ou seja Vai dar 14 cm Eu vou Pegar O centro Dos dois Lados O centro Da lateral E o centro Do fundo E vou Alinhar Jogando A costura De um lado Para o outro Para não Ficar Alto Certo? E vou Fazer O mesmo Passo Aqui na parte Do forro Na parte Interna Que é a mesma Formatação De este material Eu vou Fazer o mesmo Esquema Vou fazer A costura E depois Eu vou Colocar A caixa De leite Nele Ok? Vamos lá Agora a gente Vai Passar Uma costura E vamos Seguir Em frente Bora lá Eu passo Costura Duas Vezes Porque Quando a gente Trabalha Com esse Material A gente Tem O risco Dele abrir Então Para não ter Esse risco A gente Costura Duas vezes Porque ele Desfia Muito E a trama É muito Aberta Então Aqui está Pronto Eu vou Vim com a Parte Do forro Que já Está pronta No forro Eu deixei Eu fiz O mesmo esquema Fiz a caixa De leite Dos dois lados Tá E deixei O fundo Aberto Para eu Poder Virar Ok? E aí Eu vou Encaixar Ele Aqui Dentro Ó Vou Alinhar Costura Com Costura Ok? Lembrando Que as Alças Tem que Ficar Para a Parte Externa Então Eu vou Colocar Elas Para Dentro Então Eu vou Colocar Alfinetes Em toda A Extensão E com Cuidado Eu vou Fazer A Costura Nessa Parte Lembrando Que As Alças Tem que Ficar Para A Parte Externa Então Eu Coloco Para Fora E Passo O Alfinete Aqui Em toda Volta Ok? Vamos Lá Og Tchau 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 Ó, já tá aqui, ok? Eu vou virar pra costurar na posição certinha. Ele tem que bater as costuras com costuras, ok? Tem que estar certinho nas costuras pra gente poder trabalhar com mais facilidade, né? Então ele tem que ser do mesmo tamanho e passar costura com costura. Feito isso, já tô aqui com a parte toda costurada. Lembrando que você pode passar uma máquina com o ponto zigue-zague, certo? E aí eu venho aqui e vou virar. Eu venho por essa parte aqui que tá aberta e vou virar a minha peça. Tô arrumando ela. Você vai tirar toda a linha que tiver atrapalhando o trabalho, ok? E vai colocar um alfinete só pra dar uma seguradinha nele, tá? Ou se você já tem prática, não é preciso do alfinete. Ó, como é que ela fica na parte de dentro. Tô vendo? Como que ela fica na parte de dentro. Ela é grossa, né? Ela é bem grossa. E ela não fica, ó, no fundo. Ó, como que ela fica no fundo. Tô vendo? E ela não fica pesada. É uma bolsa pra carregar, um bolsão pra carregar itens de praia mesmo, né? Então, ó. Aqui, ó. Centralizada as alças. Ajeita. Ok? Ó. Agora você vai ajeitar o bolso. Da lateral. Você pode passar com cuidado, né? Bota um tecido em cima porque a tinta pode agarrar no ferro. E aí, depois de arrumado, você já tá com a sua bolsa já toda pronta. Ok? Coloquei aqui minha etiquetinha. Não esqueçam que é importante colocar a etiquetinha. Você vai dar uma passadinha e vai ficar uma bolsa super fofa. Ó. Na lateral aqui, ó. Como que fica o zíper. Tão vendo? Ó. O bolso do zíper. Tão vendo? Que você vai encaixar a canga aqui dentro. Você vai encaixar o que você quiser aqui dentro. Fechou. Tá pronto pra ser usado. Viram? Agora é só passar e ir pra praia. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.